Olá turminha do Ensino Fundamental, tudo bem com vocês? Olá papai e mamãe, prontos para mais uma aula de educação física aí na sua casa? Espero que vocês tenham gostando da atividade, tá? Vale lembrar, papai e mamãe, grave um vídeo do seu filho fazendo, compartilhe com a gente para a gente poder acompanhar também as atividades, tá ok? A primeira atividade é um aquecimento, brincando com os números, tá? Iremos utilizar o exercício de polichinelo, tá? Eu usei uma demarcação no chão com uma sequência de 1 a 4, né? Eu escrevi no papel mesmo e colei no chão. E iremos realizar a atividade de comando. Papai e mamãe, você vai dar um comando para o seu filho, uma sequência numérica, ele irá realizar essa sequência e voltar para o círculo, ok? Mas eu vou demonstrar para você, para você entender melhor, ok? Então vamos para a atividade. Atenção, enquanto a sequência numérica não é dita, o aluno, né? Você vai estar fazendo o polichinelo ao centro, tá? Exemplo, sequência 1, 2, 3 e 4. Volta para o círculo. Volta para o círculo. Sequência 3 e 4. Volta para o círculo. Sequência 2, 3 e 1. Volta para o círculo. Ok? Quero ver você fazendo com o seu filho, papai e mamãe. Olá turminha, papai e mamãe. Segunda atividade, tá? Iremos continuar o circuito aí na sua casa. E para esse circuito de hoje, dessa aula de hoje, iremos utilizar apenas cabo de vassoura, tá? Vocês vão ver que um simples cabo de vassoura dá para fazer diversos exercícios, tá? E nós sabemos, né, que a prática e a atividade física é muito importante para a nossa saúde. Vale lembrar, claro, sempre, né? Então, ó, iremos demonstrar cada exercício, tá? E você, papai e mamãe, irá realizar com o seu filho, tá bom? Ó, não esquecendo, grave um vídeo, compartilhe com a gente, tá bom? Vamos para a atividade. Vamos lá, atividade. Vai. Volta. Chegou? Troca. Pé esquerda. Girando. Ó, papai e mamãe, realizar esse circuito, né, três vezes. Realiza uma sequência, aí vai o seu filho, ok? Quero ver você fazendo também. Olá, turminha. Terceira atividade, tá? Essa terceira atividade, né, vocês vão realizar na Folha de Papel ao Maço, tá? Pra ser entregue na próxima quarta-feira, tá bom? Não esquecendo o seu nome, a turma e o turno, tá ok? Ó, papai e mamãe, sabemos, né, que a grande parte, né, das crianças gostam, né, muito das aulas de educação física. E que tal a gente fazer uma pesquisa pra saber, né, pra tentar ter o conhecimento de qual a importância dessas aulas pro nosso filho, né, pro seu filho, ok? Ajude o seu filho a fazer essa pesquisa. Qual a importância das aulas de educação física, né, parar com eles, tá ok? Ó, realizar essa pesquisa, listar algumas dessas importâncias, tá bom? E pra ser entregue na próxima quarta-feira, ok? Então, assim, chegamos ao fim, né, de mais uma aula de educação física aí na sua casa, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Papai e mamãe, criançada, ajude aí, faça com o seu pai, com a sua mãe, grave um vídeo, compartilhe com a gente, pra gente poder acompanhar também as atividades, tá bom? Ó, até a próxima aula, abraço e cuidem!